Total respeito com o seu cliente, você deve, são coisas tão básicas, tão, seria assim, tão bobas de falar, mas tá tão na cara e tem terapeuta que não respeita o seu cliente, tem terapeuta que não respeita, tem terapeuta que abusa do seu cliente não é pra abusar do cliente, não é pra, você precisa respeitar, respeitar de que forma? em todos os âmbitos, todos os âmbitos, todos os âmbitos, a gente ora ou outra, vê notícias nos jornais de terapeutas que estão fazendo coisa que não deve então você deve, em todos os âmbitos, respeitar o seu cliente, é homem, é mulher, é criança, é idoso, é idosa, seja quem for seja quem for, você precisa entender isso, você tá lá para ajudar o seu cliente e o nosso campo de trabalho é o pé do cliente, é a massagem nos pés, a conversa terapêutica identificando as dores do nosso cliente, respeitando as suas dores o que você precisa, além desse respeito, tem que ter esse respeito humanitário de você ouvir a dor do seu cliente e no time certo, você ir fazendo os ajustes, não ficar espesinhando o seu cliente, não ficar cutucando demais a dor que o seu cliente já lhe trouxe então você tem respeito e esse respeito então, também vem com a questão da habilidade da habilidade, o quanto que eu vou avançar na terapia com o meu cliente? quanto que eu vou avançar? ah, mas aí é o campo de batalha sabe o campo de batalha que eu comento com vocês? você precisa ir para o campo de batalha onde é o campo de batalha? é na frente do pé do seu cliente é lá que você vai aprender mais, avançar mais e saber usar bastante disso aqui respeito com o cliente